Luizinho e Messias, os parceirões da vaquejada Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse, sai pra lá pé de cana, sai de mim sem Ela me disse, sai pra lá pé de cana, sai de mim sem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Novinha, não tem um lá de roubo e nem dois de rá Novinha, não tem um lá de roubo e nem dois de rá Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, tem um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor O sucesso do mundo e do raqueiro Eu quero oferecer a lã e capuchinho Novinha, não tem um lá de roubo e nem dois de rá Novinha, não tem um lá de roubo e nem dois de rá Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, tem um ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego Amorei uma menina Quase maior de idade Me apaixonei por ela Tua augita no cidadinho Mas ela me abandonou E comigo só ficou Agarrava e a saudade Pra esquecer esse amor Mudei até de cidade Também não disse a família Mesmo sempre do saudade Mas a ela retornei Mas a ela retornei E novamente fiquei Com a garrava e a saudade Jurei nunca esquecer E quem só me fez maldade E a paz te dar bebida Voltei pra sociedade Já esquece esse amor E ela foi quem ficou E ela foi quem ficou Com a garrava e a saudade Quem tiver o amor assim Quem tiver o amor assim Ele passa a falsidade Vai seguindo o meu exemplo Deixe logo com vontade Pois não tem o amor assim Pois não tem o amor assim Pois se demora, complica Não tem jeito e você fica Pra garrava e a saudade Ei, mulherzinha que faz não sofrer Vai morrer saudade até umas horas Aqui é Luizinho e Messias Os parceiros da vaquegada Pois se demora, complica Não tem jeito e você fica Com a garrava e a saudade Luizinho e Messias Ei, 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 ei É parceiro da vaquegada Eu vou mandando esse recado Pra você, meu grande amor Vou mandando minha notícia Contando como é que eu tô Nunca mais tive alegria Porque você me deixou Mas o culpado fui eu Da nossa separação Porque brinquei com você Machuquei meu coração Hoje chora arrependido Embora do seu perdão Desse viver solitário Estou vivendo agora A saudade do meu peito Me machuca toda hora Mas o culpado fui eu Que mandei você embora Já passei muita amargura No caminho dessa vida Já sofri até demais Depois da sua partida Tem noite que eu não durmo Pensando em você quer ir Já peguei meu telefone Para te telefonar Porém não tive coragem Pra com você conversar Recordei nosso passado E conventei a chorar Volte logo, meu amor Não deixe eu sofrer assim Quando receber essa carta Mande resposta pra mim E diga o preço da passagem Que eu pago pra você vir Volte logo, meu amor Não deixe eu sofrer assim Quando receber essa carta Mande resposta pra mim E diga o preço da passagem Que eu pago pra você vir E diga o preço da passagem Que eu pago pra você vir Ô mulher, não complace esse vaqueiro Luiz e Messias Os parceirões Ah, meu filho Aqui os parceirões Tava queijada Luiz e Messias Diferente não, só vendo Tá naquela sofrência Chorando o início inteiro Vem tomar uma Aqui na mesa do vaqueiro Tá naquela sofrência Chorando em desespero Vem tomar uma Aqui na mesa do vaqueiro Esqueça aquela mulher Que te abandonou Essa ingrata lhe deixou Numa triste solidão Não vá chorar Sempre aqui, meu amigo Por favor, viva comigo Pra curar essa paixão Não vá chorar Sempre aqui, meu amigo Por favor, viva comigo Pra curar essa paixão Tá naquela sofrência Chorando em desespero Vem tomar uma Aqui na mesa do vaqueiro Tá naquela sofrência Chorando em desespero Vem tomar uma Aqui na mesa do vaqueiro A gente manda Nesse pau O seu garçom Por favor, aumente o som Toque uma toada aí Aquela triste Que não fez de juliano É só enchendo e derramando Pra beber até cair Aquela triste Que não fez de juliano É só enchendo e derramando Pra beber até cair Tá naquela sofrência Chorando em desespero Vem tomar uma Aqui na mesa do vaqueiro Tá naquela sofrência O seu garçom Gente, o MBRH Pujando o pôs É ver se pagando o preço Pra ver se dela Me esquece Gente, o MBRH Tá naquela sofrência Chorando em desespero Vem tomar uma Aqui na mesa do vaqueiro Tá naquela sofrência Chorando em desespero Vem tomar uma Aqui na mesa do vaqueiro Oh, música boa, sucesso da banda estilo de vaqueiro Luizinho e Messias Alô, Fabiana e Macamira Vem junto com Luiz e Messias, os parceiros da vaquejada Ao vivo! Olha, eu nasci e me criei no longo de cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Olha, eu nasci e me criei no longo de cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eita, Luiz da Cuba, no Valdeson Aquela vaça especial, meu Isso aqui é os parceirões da vaquejada Ao vivo, menino Eita, minha gente Isso é Luiz e Messias ao vivo Alô, meu amigo, quando hoje no parque bateu Os macabras, Sérgio, capirabraço Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepara a batisteira que o pô já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte A gente ama derrubando o pô na faixa E depois mulher na cama Alô, meu amigo, você é Arnaldo Da São Domingos, FF Luiz e Luiz e Messias Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e ela só olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepara a batisteira que o pô já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte A gente ama derrubando o pô na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepara a batisteira que o pô já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte A gente ama derrubando o pô na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou, mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e ela só olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepara a batisteira que o pô já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte A gente ama derrubando o pô na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiquim Prepara a batisteira que o pô já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte A gente ama derrubando o pô na faixa E depois mulher na cama Só porque eu tô na mídia ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Só porque eu tô na mídia ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo, sem mulher e sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Bem caladinho, só trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Só porque eu tô na mídia ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e você ficou pra trás É show papai, é show papai Alô, junho de gravações O moral de Campo do Rio Oh, vaqueirama, Missa Luiz e Messias ao vivo Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelo Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa-mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Todo tá beijando na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou Avisa-mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Todo tá beijando na boca e fazer amor A farra já tá garantida, o vaqueiro separou Alô meu amigo Isaías, alô pé de fio Vamo pegar descendo e subindo a contramão, vaqueiro Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelho Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmantelho Já regulei meu paredão e calcei a botina Mandei um WhatsApp chamando as meninas Tirei a aliança e botei um anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem lua de mel Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Hoje eu largo da boca e fazer amor A parra já tá garantida, o vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro, tô solteiro Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Doido pra beijar na boca e fazer amor Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro separou Avisa a mulherada é o divórcio do vaqueiro Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta O vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Eu sou um vaqueiro e resolvi casar Pra não andar sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque a minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre desse marido e mulher Eu juro que treme naquele juramento Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta E essa aqui vai especialmente pra meu amigo Carlos André Na raiva, educadora de preparo Todos amigos do sertão Vaqueiro só presta se ele for solteiro Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta E você me deixou dizendo que não Que não me queria nem pintada ouro Mas quebra a jura quando minha vista Cheio de escudo e com roupa de couro Você não assume que gosta de mim Barro na pista e não me deixa quieto Vejo de vaqueiro é tipo uma droga Quem prova uma vez quer provar direto Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavalidade completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Encavala e gado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Vaqueiro só presta ser impor solteiro Casamento deixa sua pressão alta Encavala e gado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Gravando tudo ao vivo, meu safoneiro belinho Puxa-se fora, menino Rapariguerinho, rapariguerinho Eu não tenho culpa de ser rapariguerinho Perdei a fama de ser namorador E digo com orgulho, foi papai que me ensinou Que desde cedo me levava pro forró Eu não queria mais o que eu ia falar Ele dizia que eu era o meu xodó Eu era o filho, o homem tinha que lhe acompanhar Fui aprendendo a vida errada, me pariu Fui, eu não deixo de ser Rapariguerinho, rapariguerinho, rapariguerinho Eu não tenho culpa de ser rapariguerinho Perdei a fama de ser namorador E digo com orgulho, foi papai que me ensinou Rapariguerinho, rapariguerinho Eu não tenho culpa de ser rapariguerinho Perdei a fama de ser namorador E digo com orgulho, foi papai que me ensinou Que desde cedo me levava pro forró Eu não queria mais o que eu ia falar Ele dizia que eu era o escondor Que eu era o filho, o homem tinha que lhe acompanhar Fui aprendendo a vida errada de pai Pois eu não deixo de ser Rapariguerinho, rapariguerinho, rapariguerinho Eu não tenho culpa de ser rapariguerinho Perdei a fama de ser namorado Que digo com orgulho, foi papai que me ensinou Rapariguerinho, rapariguerinho Eu não tenho culpa de ser rapariguerinho Perdei a fama de ser namorado Que digo com orgulho, foi papai que me ensinou Rapariguerinho, rapariguerinho Eu não tenho culpa de ser raparigueirinho Perdei a fama de ser namorador E digo com orgulho, foi papai que me ensinou Foi, foi no carro preto Eu estive entrando lá no trevo motel Alô meu amigo Gledson Produções e Carlos Júnior Cuidado com essas mulheres parceiros Luizinho e Messias Tive chegado em casa com cheiro de saponete de motel Pensei em brigar, mas deixei pra lá e fiquei calado Aquela noite fizemos amor e você me levou pra o céu Pra mim você era inocente até que prova-se ao contrário Uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia Quando cheguei naquele lugar eu vi um carro estacionado Uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia Quando cheguei naquele lugar eu vi um carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando lá no trevo motel Aqui é Luizinho e Messias Os parceiros da raquejada Diferente não, só vento Tive chegado em casa com cheiro de saponete de motel Pensei em brigar, mas deixei pra lá e fiquei calado Aquela noite fizemos amor e você me levou pra o céu Pra mim você era inocente até que prova-se ao contrário Uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia Quando cheguei naquele lugar eu vi um carro estacionado Uma voz do nada me dizia Pra eu te seguir no outro dia Quando cheguei naquele lugar eu vi um carro estacionado Foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Mas foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Mas foi, foi no carro preto Que eu te vi entrando dentro do trevo motel Foi, foi no carro preto E eu aqui pensando que você era fiel Música 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 Se embora é pra se apaixonar Vem comigo minha vaqueirama Meus parceirões Deixe minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Pois de muito tempo inventa de me rastear atrás de confusão Pois saiba que procurar já sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida E me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alasão Eu só olho pra trás, pra ver se foi valer ou não Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida E me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alasão Eu só olho pra trás, pra ver se foi valer ou não Tá com saqueiro aí, maçando seu dedinho E aí você tem de macabeira Abaixa o nome Deixe minha vida de lado, nem ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastear atrás de confusão Pois saiba que procurar já sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida E me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alasão Eu só olho pra trás, pra ver se foi valer ou não Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida E me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alasal, meu só olho pra trás Pra ver se foi valer ou não Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida E me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alasal, meu só olho pra trás Pra ver se foi valer ou não Vou quebrar teu iPhone e sumir da tua vida E me arrepender, desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alasal, meu só olho pra trás Pra ver se foi valer ou não Vai o nosso abraço pra Irmão Transporte, lá no Brindinho Obrigado pela prazer, saímos aqui no nosso grupo Luizinho e Messias Os parcerões da Vaquejada É show papai Parcerões da Vaquejada ao vivo Luizinho e Messias Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu barco de milha por qualquer carrão Marcar a ponta, a espalha e também minha cela Usar o termo intermuda, dizem, sinto sempre vela Mas quando penso em Vaquejada e derruba a coisa Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva entre uma pista se eu não mordo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o foro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, a roubo Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o foro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25, a roubo Meu cavalo é de gato Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu barco de milha pro coquecarrão Carcaram a bota, está aí também minha cela O sol tem me bermudadinho e sinto sempre vela Mas quando penso em vaquejada aí derruba o boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva e tem uma pista se eu não mordo o capa louca Manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o couro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco a roupa O meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, abra a porteira, solta o couro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco a roupa O meu cavalo é de gato Luizinho e Messias, os parceirões da vaquejada Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba o boi, dança por volta mais gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, cuba e estoura Mas antes de quarta já conta a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada, não deixo não Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba o boi, dança por volta mais gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba o boi, dança por volta mais gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Eu cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, cuba e estoura Mas antes de quarta já conta a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada, não deixo não Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba o boi, dança por volta mais gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derruba o boi, dança por volta mais gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar muita essa forrota mais gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubar muita essa forrota mais gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Alô Lucas, essa é pra você meu parceiro Vizinho e Messias Hoje acordei inspirado, tão apaixonado, querendo te ver Caminhando na rua encontrei uma flor, minha cultura, um rindo no que As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um bilhetinho Na beca entrei, peguei pra nós dois o melhor e o mais novos vinhos Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa, a comemorar Duas taças à mesa e as flores tão lindas, e o vinho num congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Você não me deixou na mão Sozinho aqui sem você estou, de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que eu vou comemorar Duas taças à mesa e as flores num vaso murchando Só me fazem chorar Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis meses do nosso namoro, essa era a surpresa, a comemorar Duas taças à mesa e as flores tão lindas, e o vinho num congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você estou, de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que eu vou comemorar? Duas taças à mesa e as flores num vaso murchando Flores e vinhos pra quê? O que eu vou comemorar? Duas taças à mesa e as flores num vaso murchando Sua mãe faz nem chorar Flores e vinhos pra quê? Essa que eu vou mandar pra todos os paradões Alô, joga, moto, festa Alô, vagão, meu rei, aquele braço Essa é a luz imbecil, os parceirões é ruim Oi! Diferente na avenida E vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter quem aguardar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a louça é minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisa um minhão E onde cê vai virar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão A rescisa um minhão E onde cê vai virar isso? Esse contrato é vitalício Eu vou fazer o contrato, se liga nas cláusulas Assina aí embaixo e não muda nada Vai ter quem acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar a louça minha não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão, a rescisão, o milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão, a rescisão, o milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Música 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 Música